Muito bem, vamos ver como é que ficou aqui a questão do registro do usuário, registro da empresa, depois que ele vê lá o termo de uso da aplicação, ele clica para se registrar, daí ele recebe um código no e-mail, informa o código e finalmente a aplicação é liberada para ele, tá? Como é que isso funciona aqui no servidor C Sharp? Nós temos aqui um método registrar empresa, onde no corpo nós mandamos a empresa, o objeto empresa, tá? Na URL nós mandamos o cnpj e no cabeçalho da requisição nós mandamos uma operação e o confirmar código, que é o código que o cara confirmou lá, tá? Daí, ó, de acordo com a operação que ele mandar aqui para a gente, nós vamos chamar um de três métodos do serviço, ou vai ser o método registrar, ou vai ser o método enviar e-mail confirmação, caso ele clique lá no front-end para reenviar o e-mail, ou vai ser conferir código confirmação, caso ele já esteja mandando o código de confirmação que ele recebeu no e-mail, tá? Então vamos navegar para o serviço para ver o que é que faz cada um desses métodos. O método registrar, primeiramente, ele faz o seguinte, ó, ele procura pelo cnpj da empresa e se ele encontrar a empresa, ele vai marcar o campo registrado como P e vai salvar essa empresa, tá? E logo depois disso ele manda o e-mail para o usuário, tá bom? Só que ele só faz isso se já não tiver marcado, tá bom? Se por um acaso o registrado já tiver P, ele não entra aqui de novo não, tá? Então ele registra a empresa uma vez só como P e manda o e-mail para o cara. Se por um acaso o cara não receber o e-mail, tá? E ele fechar a aplicação e quando ele entrar de novo na aplicação, vier de novo a opção para ele se registrar, tá? Nós não vamos entrar aqui de novo não, ele vai ter que clicar em reenviar e-mail, tá bom? Muito bem. O que é que faz então o método enviar e-mail confirmação? Que tanto é chamado daqui, quanto é chamado aqui do controller, caso o usuário clique no botão reenviar e-mail, tá? Esse método aí, a primeira coisa que ele faz é gerar um código. Como é que é esse código? Esse código é a concatenação do cnpj mais uma chave, é um hash md5, tá? Do cnpj mais uma chave. E que chave é essa? Essa chave está em constantes aqui, ó, tá? Eu vou até colocar um tudo aqui, altere para produção, tá bom? Só a chave de 32 caracteres aqui. Você vai colocar uma chave aqui e é a concatenação dela com o cnpj da empresa que vai gerar um md5 único, tá? E aí ninguém vai saber que código é esse. Esse código só quem vai receber é o cara no e-mail, a empresa no e-mail, tá? Eu nem guardo esse código no banco de dados da retaguarda e muito menos no banco de dados local. Ele só recebe no e-mail por uma questão de segurança, tá bom? Daí eu gero um corpo aqui, ó, tá? Esse é o corpo do e-mail, eu gero em HTML, tá bom? Olá, nome de fantasia da empresa, vírgula, parabéns pelo seu cadastro, papapá. Informe o seguinte código na aplicação, tá aqui o código que a gente tirou aqui em cima, ó. Atenciosamente, equipe do STI. Daí eu chamo o método enviar e-mail que está lá em biblioteca, passando o assunto, o e-mail da empresa e esse corpo que eu gerei aqui, tá? O que é que faz o método enviar e-mail? O método enviar e-mail, né, ele vai primeiramente carregar os dados de um arquivo INI, tá? Esse arquivo INI, você vai receber, ele está lá no repositório, dentro de fontes, back-end, arquivos, config, tá? O conteúdo dele é o seguinte, ó, ele tem um from, um bcc list, caso você queira mandar um e-mail oculto para alguém. O host, a porta, o nome do usuário e a senha, tá? E o que é isso? Bom, eu criei uma conta no Gmail e eu estou utilizando esta conta para mandar os meus e-mails, tá? Então eu criei lá uma conta, a T2TI confirma cadastro arroba gmail ponto com, sei lá, criei uma conta lá no Gmail, tá bom? Daí eu marquei uma opção de segurança lá para ele permitir conexões de aplicativos menos seguros, tem que marcar essa opção, tá? Eu coloquei os dados da minha conta num arquivo INI, que é igual a esse daqui, só que com os dados reais da minha conta, né? E coloquei esse arquivo INI dentro da pasta do STI, tá? Então o seu arquivo INI só fica no seu servidor, você não sobe ele para o repositório, porque ele vai ter dados sigilosos da sua conta, tá? Ah, e por que eu estou utilizando arquivo INI aqui no C-Sharp? Não poderia ter utilizado outra coisa? Poderia. Mas como eu estou desenvolvendo cinco servidores, né, eu vou criar um padrão aqui, tá? Então eu estou utilizando o arquivo INI em todos eles. Lá no Java, poderia ter utilizado o Properties, usei o INI. No Node, poderia ter utilizado o JSON, usei o INI, tá? Como nós já estamos trabalhando mesmo com o INI por conta do ACBR monitor, então não tem problema nenhum. A tecnologia de utilizar o INI em cada um dos servidores já está disponível, né? Pronto. Daí eu instancinho aqui um novo mail address, tá? Que é o do from address aqui, ó, passando username, from name. E para o to address eu também crio um mail address destino to name, tá? Instancinho o smtp client, coloco o host que veio do INI, a porta de lá, habilito o SSL, enfim. Coloco aqui as configurações do e-mail e aqui eu mando a mensagem, ó. Deixo o endereço, para esse endereço está aqui o assunto, está aqui o corpo. E aqui eu envio a mensagem, tá? Eu esqueci de colocar aqui a fonte disso aqui, eu coloquei nos outros servidores e acabei esquecendo, tá? Depois eu vou procurar, que eu peguei essa função na internet e eu vou colocar aqui a fonte, né? Que é para você dar uma olhada como é que o cara lá implementou, tá? Depois eu vou procurar e vou colocar aqui. Pronto. Mandei o e-mail para o cara. Retorno aqui. O método que está faltando agora é a conferência do código, né? O cara agora ele ter recebeu o código no e-mail, colocou lá na caixinha. A aplicação manda esse código para o servidor para conferir. Como é que a gente faz aqui? De novo, ó. Eu gero o código aqui, tá? Daí eu confiro se o código que eu estou gerando aqui é igual ao código que o cara mandou para mim. Se for, eu vou encontrar a empresa no banco de dados, vou passar registrado para sim, vou colocar a data do registro, vou colocar a hora do registro, vou salvar esse objeto e vou mandar esse objeto de volta para o cliente, né? Quando chega lá no cliente, ele salva tudo isso daqui no banco de dados local, registrado sim, a data e a hora e libera a aplicação para o usuário utilizar, tá? Então é assim que funciona essa questão do registro aqui no servidor C Sharp.